15 centímetros de cabelo já ajudam a melhorar a autoestima de uma criança que perdeu todos os fios por causa do câncer. Sabendo disso, a Thaís de 6 anos, com as madeixas do tamanho das de uma princesa, participou da campanha Doe Suas Tranças Rapunzel. Eu quero ajudar outras crianças. O show com personagens dos contos de fadas, comandado pela Rapunzel, chamou a atenção de muita gente que passou por esse shopping na cidade de Jardim. Teve fila para doação, principalmente por quem já sofreu com câncer de perto, como a Andreia. De ajudar as pessoas que passam por esse momento, por essa doença que é muito difícil, porque eu tive a minha mãe, né? E assim, ela passou um tempo muito difícil, mas Deus a recolheu e a gente compreende. Então, a partir disso, eu decidi deixar todas as vezes meu cabelo crescer a cada 3 anos, cortar e doar. Raquel também ganhou um visual novo e o sentimento de fazer uma criança feliz, com a peruca, que será feita com parte dos cabelos dela. Com certeza, esse cabelo vai fazer muita gente feliz. A ideia da arrecadação de cabelos para fazer perucas para crianças com câncer é da atriz Franciele Assunção. Já são 4 anos com esse trabalho voluntário. Essas perucas, quando são doadas, elas, depois que elas melhoram, as crianças voltam a crescer o cabelinho, elas passam para outras pessoas. Então, acaba que a gente não tem dimensão da quantidade, porque vai passando de pessoa para pessoa. E acaba, assim, atingindo mais do que a gente esperava. O corte é feito por cabeleireiros voluntários também, que se emocionam com as doações. Eu cortei o cabelo da Isabela. Ela estava com o cabelo bem longo, né? E ela chegou aqui e falou, tia, eu deixo o meu cabelo crescer, porque eu gosto de doar, eu gosto de abençoar as pessoas. E aí eu perguntei para ela, qual tamanho você quer cortar? Ela virou e falou assim, tia, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no próximo. Então, corte o tamanho que você achar necessário. Então, eu achei muito bonito o gesto dela. E quando eu dei os nozinhos, que eu fui cortar o chanelzinho, ela se emocionou. E o olho dela encheu de lágrima. E eu abracei e confortei. Então, isso para mim foi muito emocionante. Saber que uma criança de sete anos, né, tinha quatro anos que ela não cortava o cabelinho, ela estava deixando crescer para fazer um ato de bonância, é muito bom, né? A Inara deixou os cabelos grandes por cinco anos, com o objetivo de doá-los. Minha intenção era doar agora em dezembro. Só que aí a minha mãe viu, né, na televisão, a reportagem sobre esse projeto, me falou. E aí eu já falei, não, então eu já vou lá e vou doar. Que com certeza esse cabelo vai deixar alguém feliz. O dia de arrecadação de cabelos e de cortes acontece sempre em parques ou shoppings de Goiânia. Isso de dois em dois meses. A próxima arrecadação vai ser no mês de outubro. Para saber a data, é só entrar na rede social da campanha Doe Suas Tranças, Rapunzel. A Anne cortou os cabelos no palco. A doação foi uma homenagem para a irmã Stephanie. Ela fez o mesmo para a campanha poucos dias antes de morrer de acidente de carro. Agora, mesmo não estando mais aqui, a peruca feita com os fios dela moldará outros rostos, de preferência com sorrisos. Para ela ver que ela fez a diferença, mesmo depois de partir. Vai ver outra pessoa sorrindo com um pedacinho da sua irmã. Com um pedacinho dela do jeito que ela queria. Obrigado.